Bom, rapaziada, estamos em mais um dia de guerra. Sim, hoje eu acordei com vontade de guerrear. E por algum motivo tem uma mega cúpula aqui na frente. Vamos ver qual vai ser a missão do Gojou de hoje. Olá, Feiticeiro Jujutsu. Hoje vocês terão que batalhar na cúpula. E o grande vencedor vai ganhar um grande prêmio. Hum, interessante. Eu gosto de prêmios e o Tereba tá aqui. Vou falar com ele. Ô, ô, Tereba. Oi. Vem aqui, vem aqui. Eu quero trocar ideia contigo. Vem aqui, vem aqui no canto pra ninguém ouvir. Cara, eu tenho muita coisa que conversar contigo. No shift, no shift, no shift. Você tá vendo que vai ter um torneio, certo? Sim, eu entrei agora no Tereba, mas eu vi. Então, eu quero te contratar, cara. Pra quê? Mano, você sabe que tem três espadas que se derrota o Toji, né? Aham. O que que você, tipo, o que que eu teria pra... O que que eu tenho que fazer pra você pegar essas espadas pra mim? Cara, mano, ele... Oxi. O quê? Ah, tá. Alguém. Uma horaga morreu, perto de alguém. Mas... Cara. Hum. Não sei agora se me pegou, mas eu acho que talvez eliminando duas pessoas desse torneio. Qual? Porque eu não quero que ganhe jeito nenhum. Primeiro... Mano, o Kratos. Certo. E o segundo, o Tecivio. Hum... Pode ser. Mas eu quero usar essa espada... Só que eu não sei se o Tecivio é seu amigo. Na verdade... Eu quero usar a espada no torneio, cara. Esse é o problema. Oh, você sabe quem fez aquela pixel art sua, né? Qual espada são? Mano, as do Toji. Se você derrotar ele, ele tropa as espadas. Ah, tá. Entendi, entendi. Beleza. Eu acho que eu tenho algumas aqui, mas... Bom... Até esses caras pra mim... Eu... Eu consigo te dar elas adiantadas. Eu preciso de uma... Pra conseguir todas. Daí eu te dou e... Tem que cumprir com a palavra, velho. Eu vou ter que confiar. Não, não. Eu vou te dar antes, né? Eu vou cumprir, mas você quer que eu derrote eles no torneio? É. Mas, na verdade, eu mudei de pessoas. É o Gablou. Porque lembra, no último episódio, que a gente espionou... Mano, eu fui lá no barco, você tava no Chifre, eu fui ver. E o Gablou tava tentando fazer time com o Inê. Sim. Então, eu... Então, vamos fazer assim, combinado. No torneio... Ih, ele fez uma... Posso falar? Ah, no torneio eu desafio o Gablou e o Kratos. Pode ser? Tá, perfeito, então. Tá tudo feito. Tá, então eu tenho que desafiar eles. No caso, o Gablou e o Kratos. E você vai trazer as espadas pra mim? É, eu já tô com algumas aqui, como eu falei. Eu já... Na verdade, eu tenho as três. O quê? Mas, mas essa daqui, que eu tô usando... Hum. Eu quero usar, né? Então, eu vou dar pra ele. Pra ele não. Eu vou farmar e vou te dar a última. Demorou. Mas eu acho que já serve. Eu acho que eu vou te dar só a última, só quando você completar o trato. Não, não. Tá bom. Pode ser. Pode ser. Eu vou farmar, então, agora um pouco. Tá, então vai lá que eu também vou farmar. É nóis. Bom, rapaziada. Então, eu já consegui pegar as espadas. Fácil até. E eu já vou aproveitar, antes de começar o torneio, e vou ver quais armaduras ele tá vendendo, né? Uh, Fushiguro. Eu acho que eu vou usar do Fushiguro, hein, galera? Tava pensando em usar do Gojo. Mas eu não sei qual é melhor. Mais um de arma. Mais três de arma. Mais dois de arma. É, já até sei o que eu vou fazer, então. Eu vou fazer aqui um bloco de diamante. Pego o mais três de arma. Tá, tá certo. Pego esse daqui. Dois. Um. E um. Um. Dois. É, tá certo. Vamos, então, usar esse. Só pra ficar no drip. E se eu conseguir... Uh, mais um de arma. Caraca, galera. Não tenho mais nada pra colocar na cabeça. É, que é diamante. Mas não tem problema, não. Mas, rapaziada, antes de tudo, eu quero falar pra vocês que eu vou tá trocando os meus poderes. Vocês devem estar falando. Ah, Cris, mas você tá com o Gojo? Por que você vai trocar? Porque, galera, virou fácil que eu alterar o Gojo. Então, talvez, eu volte com o Gojo pra final. E como eu tenho esses dois livros que eu tenho desde o primeiro dia, que a missão era fácil, eu posso dar duas handles. Como vocês sabem, eu não posso tá escolher aqui. É bloqueado. Então, tem que ser no handle. Vamos ver. Diz na mate. Free, vem, open. Ah, não peguei um tão legal, não, galera. Então, vamos tentar pegar aqui mais uma, se não bugar. Boa. Vamos clicar. Oxi, travou. Eu tenho que clicar de novo. Eu acho que foi. Foi. Nossa, depois do tempo, foi. E que é isso? Eu acho que eu peguei a do Fushiguro, galera. Do Megumi. Que é isso? Isso daqui pro torneio vai ser ótimo. Nossa, eu não posso deixar ninguém saber que eu tô com isso, cara. Nossa, eu voltei a uma huraga agora, mano. Então, eu só vou sair farmando aqui nos bichos. Oh, eu tenho uma estratégia também. Uma pessoa pode vir só pro PVP na mão, galera. Nesse caso, eu tenho que me preparar e fazer algo pra me defender. Então, eu vou tentar... Como eu não sei jogar muito bem esse mod, eu vou tentar jogar na estratégia. Então, eu faço isso daqui. E agora, eu faço um escudo. Pronto. E vou deixar o escudo escondido pra ninguém saber que eu tenho. E vou tá farmando aqui agora com esses bichos aqui. E vamos ver se eu consigo subir de classe. Que não ajuda, que esse servidor tá bem lagado. Tá, mas eu vou conseguir derrotar aqui esses bichos. Eu acho, né? Com esse lag aqui não ajuda também, né, galera? Ah, quer saber? Eu vou ter que soltar. Venha. Vamos aí, uma huraga. Derrote aqui esse mano. Tá, minha mahuraga tá vindo atrás dele. E pronto, derrotei! Nossa, até ganhei alguma coisa, cara. Nem sei o que que é. Mas eu vou mostrar pra vocês o porquê eu queria upar. Mas eu vou mostrar pra vocês... Foi a conquista mahuraga aí, né, que eu derrotei? Você que derrotou? Nossa, foi o Tecive. Que pilantra. Você pegou a conquista mahuraga que eu derrotei aí, não pegou? Eu peguei, cara. Dropou alguma coisa aí pra tu? Cara, não dropou nada aí pra você. Não dropou nada. Já matei umas duas aí. Nada de dropar, velho. Cara, eu posso te ajudar, Tecive. Como assim? Crazy, tô interessado. Mas você fica me devendo. Como assim? Eu posso invocar... Porque eu posso invocar quando você quiser. Então eu posso ficar invocando pra você derrotar. Você pode invocar ela? Posso. Pô, cola aqui, cola aqui, cola aqui. Mas aí, pra eu fazer isso, você tem que também me proporcionar algo que seja de interesse também, meu. Ah, o que é que seja de interesse seu? Ah, você que tem que vir com a proposta. Então, o que... Não sei o que que você quer, mano. Que se precipice de alguma coisa que eu possa proporcionar a você. Cara, talvez aqueles negócios de maldição, alguma armadura, qualquer coisa que você vê. Tipo, me ajudar, tá bom? Olha, se dropar... Eu posso pegar armadura. Eu posso comprar armadura pra você. Você tá precisando? Cara, a armadura tem essa daqui, ó. Mas ela enche completo o seu... Enche, enche tudo. Ah, é. Bom, eu tenho uma técnica de livrinho, mano. Você tem o quê? Tem aquele livrinho lá de mudar a técnica de jutsu. Mas a Mahoraka tem que dropar o negócio que eu preciso. Demorou, então. Se não dropar, não adianta. Tá, eu troco, então. Pode ser? Beleza, beleza. Eu até sei o que você quer, mano. É, aquele negocinho lá que eu fiquei sabendo umas informações. Aham, calma aí, então. Mas será que a que você invoca... É... Dropa? Dropa? Lógico que dropa. Só que a chance é difícil. Eita, vai ter que você espalhar muito ela, então. Aí, ó. Chamei ela. Tá aí, ó. Eu posso deixar ela aí quando você derrotar, você me avisa? Bom, já deixei ela lá com o T-Serve. Agora eu vou embora. Vamos ver o que acontece. E eu também vou derrotar umas Mahoraga, galera. Porque tem um item muito importante derrotando Mahoraga. Só que esse não é o meu foco de hoje. O meu foco de hoje é que se eu vir aqui no Livrinho Jujutsu, falta um pouco pra eu pegar o nível mais alto. Que no caso é esse daqui. E derrotando o máximo de maldição possível, eu consigo tá pegando ele. Então, até o horário do torneio, eu vou tá tentando... Eita. Até o horário do torneio, eu vou tá tentando pegar. Eu acho que se eu derrotar um Sukuna, eu já consigo, cara. E talvez, Vitadori... Chame... É o Sukuna. É o Sukuna. Eu vou chamar minha Mahoraga. Eu vou chamar a Mahoraga. Ai, que por algum motivo não tá aparecendo a minha Mahoraga. Tá, então vamos chamar os Dog. Vai lá, Dog. Chama a serpente também. Ah, ele tá derrotando. Chama o elefante. Vamos, elefante. Arrebeta o Sukuna. E vem, Mahoraga. Tá, agora eu acho que eu consigo derrotar o Sukuna. Com a Mahoraga, eu tenho certeza que eu consigo derrotar o Sukuna. Só achar ele. Vou atrás do Sukuna, que já apoiou muito pra minha Mahoraga. Era pra eu tá acertando ele, mas olha isso. Meu Deus do céu, mano. Nossa, o Sukuna tá aqui, galera. Ai. Tá, ele apoiou muito pra minha Mahoraga, mano. Já, já eu vou ter que chamar outra. Sai. Vem, Dogs. Derrota o Sukuna, pelo amor de Deus, Dogs. Ai. Tá, ele tá aqui. Galera, é a expansão de domínio do Sukuna. Quebrei. Quebrei a expansão de domínio dele. Tá, deixa eu regenerar e já, já eu volto pra luta. Mas eu quebrei a expansão de domínio dele. Toma. Boa, derrotei. E eu acho que eu consegui. Eu acho que eu consegui. Opa, crazy. Consegui. Dropou o negocinho que eu precisava. Dropou mesmo? Dropou, dropou, dropou. Consegui. Foi fácil? Cara, tipo, eu derrotei várias Mahoraga, mas quando você invocou a sua, ela dropou a dela. Uh, será que se eu invocar mais uma, você consegue pegar ali pra mim? Cara, não sei. Tenta invocar aí pra ver. Demorou. Tem que ser rápido que o torneio vai começar já. Tá, eu acho que a gente consegue. Calma aí. Se você quiser me ajudar a matar, eu te vai. Não, eu ajudo, eu ajudo. Mas calma aí. Fechou, fechou. Deixa só eu voltar um pouquinho da área do meu curso de power, porque a Mahoraga gasta muito, tá ligado? Beleza, beleza. Custa quanto pra invocar a Mahoraga? 1.200 e eu tenho só 2.000. Nossa. Então, é um pouco difícil. Eu acabei de derrotar o Sukuna, cara. Com a ajuda da Mahoraga. Oi, então ela vai ajudar bastante no combate, então, pra invocar aí. Nossa, espero, cara. Só que o foda é que como você tem pouco com o Sukuna Power, você fica assim, né, quando você... É, eu só posso chamar uma. Então, no torneio, eu vou ter que chamar uma e desenrolar no resto. Boa, boa. Vou chamar ela, vou chamar ela. Fechou, pode invocar. Chamei. Será? Bate nela aí. Eu acho que se eu bater um tapa só... Vai. 1. Tá, agora aí o Tensívio vai tentar derrotar essa Mahoraga aqui, cara. Vai ver se dropa. Você tem que travar ela também? Cara, eu consigo bater nela. Ela tá mirando em mim. É, que ela não vai me acertar, né? Mas eu acho que eu consigo acertar. Não, Tensívio, eu não tô dando nela. É, você não consegue acertar, tá? Deixa eu deixar o mato, então. Demorou. Sai de perto que eu vou usar o Exploda. Tá, tô saindo, tô saindo. Rapaziada, o Tensívio tá lá derrotando minha Mahoraga. Se dropar aquele item... Meu Jesus, tá... Nossa, quando eu falei que ele ia derrotar, aconteceu aquilo. Tá, mas eu acho que derrotou. Ele derrotou. Não é, sabe que não dropou não, mano? Ah, que tristeza, cara. Será que dá pra lutar com outra? Tenta invocar outra aí pra ver. Nossa, agora vai ter que esperar o meu curso. A Tensívio vai ser pra aumentar. Tá no 500. Só um pouquinho de tempo. Eu acho que foi sorte a sua dropar a primeira. Cara, eu acho que de segunda vai, mano. Mas é porque, tipo assim, eu lutei com umas três, tá ligado? Só a sua consegui dropar. Deixa eu ver, cadê o item? Coloca aí só pra eu ver. Deixa eu aqui guardadinho. Ah, é. Que sabe. É isso aí mesmo, cara. E você vai usar no torneio já? Cara, não sei. Se o povo estiver usando, acho que eu vou usar também. Até então, tipo, só você sabe, tá ligado? Eu vou fazer isso também, se a gente conseguir. É, então guardar. Depois eu vou começar a treinar, tipo, com esse negocinho aqui. Demorou. Já tá subindo aqui. Tipo assim, eu ainda não sei como funciona totalmente esse negócio. Eu tenho que aprender. Eu sei como funciona. O que eu sei de informação é que, tipo, eu me adapito. Só isso. É tipo isso. E olha ali quem tá ouvindo a nossa conversa. E aí, salve, tereminha de um laguinho. Ei, ei. Eu trevo, você não quer dropar esse negocinho pra mim, não? O que? Tem que? Esse bicho não tá aí. Vê isso aqui, mano. Ó, super útil. Nossa, é pior que é o último. Fui. Que? Eu tenho o meu doido, eu tenho o meu doido. Eu tenho o meu doido da mão, caraca. Ui, esse bicho foi lá pra Nárnia. Nossa. Ô, ô, Tereba. Hã? Eu vou ter que trocar ideia com o Tessível e eu recomendo você sair de perto. Não, beleza. É que eu vou... Não, é que eu vou chamar uma huraga, tá ligado? Se for pra cima de você, ela vai ficar enchendo seu saco. Uma huraga? Aham. É isso que eu preciso. Ele tá matando pra pegar esse item. Ah, é. Agiliza, tem mais aí. Agiliza pra mania. Ah, não. Esse daqui eu só tenho um. Esse daqui eu só tenho um. Esse daqui eu vou usar de surpresa. Eu vou usar de surpresa. Não, demorou. Depois é o seguinte. Depois você não dropa um pouco esse depois, você vai usar ainda? Dropo, dropo, dropo. Depois do torneio, então? Você luta primeiro e depois eu luto. Eu só quero usar do torneio, mano. Porque esse daqui é muito útil contra aquele... Demorou, pode ser. Beleza, beleza, beleza. É, rapaziada. Finalmente chegou a hora do torneio. Eu assumo que eu tô meio nervoso. Mas espero que eu consiga pelo menos ser um segundo no colocado. Não, mentira. Espero ganhar mesmo. Ah, não tem que ter essa daí, não. Tá muito em dia aí. Ah, o capítulo primeiro chegou. Olá, amigos. E a aranha também. Ih. Ah, tá todo mundo aqui reunido. Aham. Antes de mais nada, pra mim é uma batalha. O quê? O Tremba falou que ele gostaria de batalhar junto com o Usky contra eu. Usky, por favor, aceita. Pera, os dois contra você? Exato. Vocês concordam? Eu elimino dois. Sim, pode ser, vai. Se eu perder, eu sou eliminado. Pode ser. Ah, por mim tudo bem, né? Mas aí sobra cinco. Como nós faria? Tipo, três V3 e um V1? Ah, não sei. É que esse cara tá com medo de me enfrentar. Vai no Royal. É que tipo assim, se colocar... Não, nem pensar. Eu quero enfrentar o Tereba. Só isso que eu quero fazer. Não, sim. Mas é que se colocar mais um pra lutar contra vocês, fica 4 V4. Não, né, besta? Lógico que fica, pô. Se o Ender derrotar os dois, ele passa. Se eu derrotar os dois, eu volto. Vai ficar seis de novo. Não, sim. Você não entendeu. Vai ser... Você não tá fazendo a conta, mano. Ó, vou te explicar. Se for eu, o Tereba, e o Uski, e eu sobreviver, sobra seis. Aí você vai pra final, certo? Não, cara. Eu vou ter que... Vai ter que todo mundo se eliminando depois disso. Aí vai outro um V1. Eu só tô pedindo pra um dois V1 porque eu quero enfrentar o Tereba. Ó, tá, então vai, 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 o Uski aceitou, Uski não aceitou ainda, não aceitou, já aceitou. Então vai, vai os dois então. Vai já. Então... É, pra vocês é bom, né? Pra mim que é ruim. Bom, tem algumas surpresas. Tô na arena já. Convite, Uski, convite, convite. Ux, você morreu, Tereba? Morri. Ah, o Nego não falha pra você. Já foi. Uski deu seu melhor, cara. Vamos ver, vocês sim, vamos ver, vocês sim. Calma aí, eu posso falar uma coisa, ô, Inê? Não, pra todo mundo, pra todo mundo. Eu fui meio que contratado pra desafiar o Kratos e o Gablou. Eu quero saber se algum deles... Vai desafiar os dois também? Não, tipo, nós lutávamos os três juntos, não bater royale. Caraca, vim cá, os três? Não, enfrentar os dois, não bater royale aqui. Eu fui contratado pra isso, é? Ah, ele tem que aceitar, né? Ah, eu aceito, já tô aqui, já. Calma aí, calma aí, que eu vejo essa batalha aqui, Chico. Demorou. Sai daí, ô, parceiro. Calma aí, calma aí, é meu item, é meu item, é meu item. É meu item, é meu item. Sai daí, cara. Não é compartilhar, não é compartilhar. É meu, é meu, é meu. Você emprestou item pro cara? Aham, é do meu marguraga. Volta pra sua área, parceiro. Sai daí aqui, deixa os caras lutar. É, tio. É do meu marguraga. Chico, cara, o cara tá dando um item pra atrapalhar a batalha dos outros. O bagulho é deles, o bagulho é deles, o bagulho é deles. Mas tem potereba. Não vai me afetar, não vai mudar nada na minha vida. Tem regra, alguém falou que tem uma regra, não falou, então pronto. É, desce ouro, mano. Boa sorte, irmão. Estou orando logo agora, Peledo. Ó, onde isso é injustiça? Cara, tava sendo injustiça. Dá, mas não, fica quieto, você tá querendo roubar o item. Você é o mais sujo de tudo aqui. Mano, eu tô aqui. Vai tomar um banho, culé. Vai lá, vandale. Valendo. Tá valendo? Ah, beleza, então, tome isso aqui. Demorou. Calma. É o Quaze, é o Quaze. Ah, ele tá com 10 sombras? Beleza. Tá, galera, vamos lá. Eu vou tentar ganhar aqui, mano. É do Naruto, já falei. Por algum motivo a minha má huraca não tá aparecendo. Vai, meus dock. Beleza. Vamos. Vamos. O Kratos já tá quase. O Kratos já tá quase. Vou vir com você, Quaze. Você é o melhor. Ai. Beleza, eu vou tentar pegar o elefante. O Kratos não tá sabendo usar o... Verdade. Ele não tá sabendo usar os poderes do... O Kratos do Tug. Ele não tá sabendo usar os poderes do Tug aqui. Tipo, o Kratos é tão forte quanto não vai dar. Beleza, vamos lá. Com certeza, mas ele não tá usando o momento certo. Com certeza, o Kratos não vai usar esse poderzinho. Vem. 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 Ai. Combeu. Gabs, boa. Levei uma. Ah, um morreu. Vamos. Ai. Já sabemos, acho que é o Kratos. É o Kratos. Vamos, 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 vamos. Ninguém confia no Kratos. A espada do Kratos é horrível. Toma. Toma, boa. Nossa, achei que o Kratos ia matar o Kratos. Ai, galera, lutei bem. Valeu, mano. Eu não sei se vocês perceberam, mas durante a batalha eu não consegui usar nenhum poder. Nenhum poder meu estava funcionando. Isso me prejudicou um pouco, até porque eu poderia derrotar o Kratos e o Gabis muito antes. Era só eu usar os cachorros, usar os pássaros, a cobra, a Mahuraga ou até mesmo o elefante. Porque a minha estratégia era simples, era spawnar a Mahuraga e o elefante. Porque o elefante, além de me dar energia e me regenerar, ele também ataca os meus adversários. E a Mahuraga, eu não tenho o que dizer, ela é muito forte. Só que os meus poderes não estavam funcionando, então eu tive que ir na porrada. Toma, Quede, toma. Eu achei injusto, mas aí você também. Por que injusto? Foi 2v1. Bora eu e tu, xin. Bora eu e tu, xin. Bora eu e tu, xin. Ô, falei, valeu que o contrato valia a pena, mano. Tamo junto, cria. É, eu fui contratado aí e o cara vira aqui, mano. Até que então começou a final, mas eu fui muito prejudicado, porque eu não tava conseguindo soltar meus poderes. Rapaziada, por algum motivo meu poder não tá aparecendo. Vai tentar me focar, isso? Que isso? Beleza. Olha, já tá aqui. Beleza. Opa. Ah! Mano, meus poderes não tá pegando, cara. Meus poderes não tá pegando, tio. Meus poderes não tá pegando. Meus poderes não tá pegando. Meus poderes não tá pegando. Os poderes não tá pegando. Os poderes não tá pegando. Aonde foi 2x1? Meus poderes não tá pegando. Meu poder não tá pegando. Aí o arrogante e o egocêntrico do Ine ficou se achando porque venceu sem os meus poderes pegar. E tipo, ele tava falando que foi 2x1. Se fosse 2x1, a gente ganharia. Porque vocês tem noção da força de uma Roraga. É muito poderoso. E eu lutei sem ter poder. Aí ele falou assim, vamos fazer o round 2. Mas adivinha? Meus poderes? Tipo, eu soltava um, o bicho sumia e cancelava. Ou seja, eu participei do torneio sem ter poder. Que feitiçer é esse que não usa poder? Valeu, Terema. Mas calma. Tentar soltar a Roraga. Beleza. Nossa, tá muito forte isso daqui. E agora eu vou ter que soltar o elefante. Doc White. Cadê o elefante? Ai, tirei o elefante. Meu Deus, tem alguma coisa fazendo eu travar. Ah! Eu não consegui lutar, galera. Mas eu pudei, tá uma merda, mano. Boa, boa. Jogou, jogou. Tem o T-CV ainda. Ah, mas... Não queria... Ah, mano. Tá de boa. Aí depois disso, ele começou a se achar. Falando que derrotaria todo mundo. Que pode ir todo mundo contra ele, etc. Porque vocês sabem que ele é bem arrogante e egocêntrico, tá ligado? E tipo, não derrotaria, galera. Não derrotaria. Se fosse eu e o T-CV pra cima dele, ele já não ia derrotar. Ah, por que ele não ia derrotar, galera? Porque o T-CV tem o poder de paralisar a pessoa. Era só eu colocar o meu Marro Araga pra cima do Inê. Jogar os cachorros também pra cima dele. E usar o elefante que ia me regenerar e tirar a vida dele. Ou seja, ia ser um absurdo de forte. Fora que o meu nível de feiticeiro é o segundo mais alto. Tipo, o nível dele só é um nível acima que eu. Então não muda muita coisa, tá ligado? Então ele não venceria nenhum 2v1. Só que ele começou a se achar tanto. E falou que queria ir todo mundo contra ele que ele venceria. E galera, foi uma merda essa luta. O porquê foi uma merda? Porque usar a expansão de domínio... Expansão de domínio trava o meu computador. Não só o meu, trava a da maioria dos meninos que não tem um computador tão bom. Então eu acho que só o T-CV, o Inê e o Tereba conseguem jogar na expansão de domínio. E o resto tudo ficou lagado, tá ligado? Eu fiquei travado. Eu caí do servidor e quando eu voltei, eu voltei sendo derrotado. Mas não venceria. Vamos deixar assim o fanboyismo de lado. Porque eu sei que tem muito fanboy chato dele. Vamos deixar o fanatismo também de lado. E vamos pensar racialmente, tá ligado? Não tem como derrotar. Porque o Mahoraga é muito forte. Eu tinha muitos poderes. Ainda mais se juntar com o T-Civ que paralisava. Ou até mesmo o Gabs que tem o poder do Toji. E ele não ia vencer, tá ligado? Mas, por algum motivo, meus poderes não funcionam hoje no torneio. Eu não sei se era lag do servidor. Porque desde o começo o servidor tava muito lagado. Ou alguma coisa conspirou contra a minha pessoa, né? Mas, bom, eu me esforcei e eu tô estudando sobre o mod e melhorar cada vez mais. Mas pra isso eu preciso da ajuda e dicas de vocês. Obrigada. Sendo bem sincero, eu gostei do torneio. Eu achei uma ideia bem interessante, uma ideia bem legal. Porém, infelizmente, eu fui prejudicado, tá ligado, rapaziada? Eu não vou falar assim, ah, eu perdi porque eu fui incapacitado. Pode ser também. Talvez eu perderia o torneio. Não tô falando que eu ganharia. Mas eu não consegui lutar. Só isso, tá ligado? Então, tipo, não foi um torneio tão legal pra mim. Mas saiba que eu tô me esforçando e tô tentando melhorar. Nossa, por que eu fiz isso? E tô tentando melhorar cada vez mais esse mod. Mas preciso do comentário de vocês pra ver se eu tô realmente melhorando. Fazendo estratégias boas ou não. Mas hoje o torneio pra mim, por algum motivo, não deu certo.